E aí pessoal tudo bem com vocês? Dando sequência então ao primeiro vídeo que a gente estava falando aqui sobre o relatório do State of AI, a gente ainda está na parte de research, esse é o segundo vídeo, então se você não viu o primeiro, clica no link aqui que vai estar aqui na descrição, que tem toda a playlist ali, vão ser alguns vídeos, é um relatório bem grande, então exatamente por isso que a gente vai ter que passar por alguns vídeos aqui. Não esqueçam de comentar, de compartilhar, de curtir esse vídeo aqui, isso é super importante para o canal, no final das contas esse é o grande custo que vocês tem aqui para continuar recebendo esse conteúdo, clicar no like, deixar um comentário qualquer aqui e compartilhar o vídeo, isso é muito importante para o canal, porque isso faz com que o vídeo chegue em mais pessoas, beleza? Bom, então dando sequência aqui a parte de pesquisa do relatório, ou seja, de coisas que aconteceram aqui durante esse último ano, ele continua falando aqui sobre a parte de quantização, né? Então ele continua falando aqui sobre a parte de quantização, inclusive falando sobre alguns algoritmos, principalmente para a parte de imagem, né? onde eu consigo diminuir essa dimensionalidade dos quantizadores aqui, e isso faz com que ao invés de eu ter milhares, centenas de informações, de representações, eu posso ter ali algumas unidades, como por exemplo, a gente estava vendo aqui o caso do Taitalk ali, né? Aqui ele fala sobre uma das técnicas de Fine Tuning, né? Então primeiro ele comenta ali sobre o Lora, né? Que é uma das técnicas de Fine Tuning, e depois ele fala sobre uma outra técnica de Fine Tuning, que é o Heft, né? O Representation Fine Tuning. Aqui, duas coisas que é importante vocês entenderem, tá? Primeiro, o Lora, basicamente, é uma técnica de Fine Tuning, onde eu não faço Fine Tuning de todos os parâmetros, né? Do meu modelo, e sim de parâmetros específicos que vão representar tópicos específicos dos quais eu estou fazendo o Taitalk. Enquanto o Heft aqui, né? Ele usa uma ideia de fazer o Fine Tuning para uma representação, ou seja, ele não faz o ajuste de fato ali dos pesos desse modelo, né? Mas ele faz algumas alterações, algumas manipulações das representações internas desse modelo durante a inferência, né? O que vai orientar, de certa forma, ali, o comportamento desses modelos. Então, diferente de um TANI, onde ele é feito alterando de fato os parâmetros do modelo, ele é um TANI que é feito durante a inferência, onde ele ajusta esses parâmetros de penalização dessa inferência, e ele coloca aqui que, no final das contas, esse tipo de ajuste, ele é um ajuste que vai ser mais interessante, né? Principalmente para quando a gente está falando de dispositivos móveis, né? Bom, depois ele começa a falar sobre modelos híbridos, então modelos que não utilizam, exclusivamente, os Transformers, né? Mas utilizam outras arquiteturas diferentes ou combinações de arquiteturas entre os Transformers e uma outra arquitetura específica. Aqui no canal a gente já falou sobre o Mamba, a gente já falou sobre o Samba, né? A gente falou sobre algumas dessas arquiteturas diferentes ali, que voltam, que remetem, né, na verdade, ao tempo das redes neurais recorrentes. E existem ali combinações de modelos híbridos que combinam os Transformers com o Mamba, com o Samba, enfim, qualquer outro tipo de modelo. E esses resultados que eles estão obtendo, no geral, são melhores do que resultados que eles têm só com os Transformers ou só com esses outros modelos baseados em redes neurais recorrentes ali, ou representações, né, de espaços tados, como é o caso, por exemplo, do Mamba. Então eles têm conseguido ali resultados melhores com essas combinações, com essas arquiteturas híbridas, né? E depois ele fala ali sobre... Mas, de qualquer forma, no final das contas ali, os Transformers continuam sendo a principal arquitetura, ou o principal tipo de modelo presente nos modelos comercializados hoje, né? Então se a gente olha ali de 2023 para 2024, a gente praticamente não teve nenhuma alteração nessa característica, apesar de, lá em 2020, a gente ter as redes neurais recorrentes muito mais presentes, né, do que os Transformers, com o tempo, os Transformers foram adquirindo esse espaço e eles perderam muito pouco espaço de 2023 para 2024. Uma outra coisa que é bastante importante aqui de ressaltar, né, que eu já falei um pouquinho ali logo atrás, no outro vídeo, mas vou continuar explicando aqui, que é a questão dos dados sintéticos. Então a gente sabe que, no final das contas, cada vez mais modelos estão usando mais e mais informações para serem treinados, né, e a gente chega num limite, que é todo o conhecimento criado pela humanidade até então. Então não tem como eu criar mais conteúdo, né, à mesma velocidade em que os modelos têm consumido essa informação. Então o que boa parte dos modelos têm feito, primeiro, né, ou das empresas, né, têm feito, é aumentar a curadoria sobre essas informações e depois gerar dados sintéticos baseados naqueles dados originais. Então gerar alterações ou configurações diferentes da mesma informação através de outros modelos. Então a gente usa essas informações que modelos criaram para, no final das contas, treinar novos modelos, né. Alguns exemplos que eles colocam aqui, a própria Hilding fez, que criou uma base de conhecimento que é a Cosmopedia, né, onde eles criam uma base de conhecimento baseada em dados sintéticos gerados por um modelo de LLM. A própria NVIDIA também tem o Nemotron 4 340B, que é um modelo utilizado para fazer essa criação, né, de dados sintéticos. E a MESA também tem utilizado ali, os seus modelos maiores para gerar dados sintéticos para modelos menores, né. O grande ponto aqui, né, quando a gente está falando de dados sintéticos, é que existe um limite, né, de volume desses dados sintéticos, até que o meu modelo, ele comece a colapsar e gerar vários problemas durante o meu treinamento, né. Porque ele começa a treinar com dados que, de fato, não foram gerados por humano, e isso vai criando uma distância entre a informação correta, a qualidade de resposta, a qualidade do padrão de resposta, enfim. Então, existe um limite para isso, e existem, obviamente, vários estudos aqui que buscam, né, entender esses limites e tentar aumentar esse limite utilizando técnicas ali durante o treinamento, né. Aqui ele fala um pouco sobre essa questão que eu tinha comentado, né, de trazer mais qualidade para a informação, e, assim, eu precisar de menos informação para treinar o meu modelo, porque eu vou ter informação com mais qualidade, menos informação com o idoso, né. Depois, ele fala sobre a importância também, né, da parte do RAG, de modelos de embedding, da parte de recuperação de informação para a qualidade de resposta de modelos. Então, o RAG a gente já sabe que não é uma coisa nova, o RAG já está aí há pelo menos dois anos como uma técnica que já está amplamente sendo utilizada, porém, porém, né, ainda existem formas de melhorar o RAG, melhorando a qualidade da informação que ela, da forma como ela é recuperada, né. E aqui, o que eles deixam bem claro, né, é que existe um balanço muito maior entre o open e o fechado, né, entre o código aberto e o código fechado, do que, ou em relação, aos modelos de LLM tradicionais. No final das contas, os modelos de embedding open aqui são tão bons quanto, ou até superior em vários casos, do que os modelos de código fechado, né. Bom, então, depois eles comentam aqui, né, sobre a importância do contexto, né. Então, no RAG, no final das contas, a qualidade da resposta, ela depende muito mais do contexto recuperado do que, de fato, da geração da informação final. Então, aqui eles ressaltam, né, técnicas e estudos que surgiram durante esse ano, mostrando que o RAG, no final das contas, ele depende muito mais do retrieval do que, de fato, da geração de conteúdo. Então, as empresas têm focado, né, nesses grandes modelos de embedding aqui, ou modelos mais interessantes de embedding para trazer resultados mais interessantes também para eles. depois eles falam um pouco mais sobre a questão dos benchmarks de RAG, né, uma dificuldade que existe. Muitas vezes a gente utiliza, a gente já tem, inclusive, alguns benchmarks, mas, no final das contas, não existe ali um standard, né, de fato, que garanta que eu consiga medir o meu RAG. No final das contas, o que a gente faz é fazer comparações de uma resposta que a gente julga desejada, né, versus a resposta de fato obtida, ou aquela informação desejada versus a informação recuperada, e etc. Então, no final das contas, a gente ainda não consegue garantir um benchmark confiável para a RAG. Bom, aqui depois eles falam da questão sobre a utilização, né, da rede elétrica e da largura de banda, né, ou seja, da conexão de internet que é necessária para fazer o treinamento desses modelos, né. Então, existem algumas pesquisas que buscam otimizar, primeiro, o custo, né, computacional desses modelos, e depois da utilização de energia necessária para fazer o treinamento desses modelos. Porque, obviamente, que existe um problema considerável quando a gente está falando de uso, né, eficiente de energia. Aqui falando um pouco sobre a questão de curadoria de dados, podem reduzir, né, esses requisitos de computação, questão de energia, etc., pela diminuição também da necessidade de treinamento. E aqui, bom, aqui ele entra no ponto dos modelos, né, de visão computacional, onde ele coloca ali os chineses, né, como grandes competidores, né, nessa área aqui. Então, tem ali a DeepSeek, a Zero1AI, a ZipoAI, a Alibaba, que tem, né, construído seus próprios modelos, empresas chinesas que têm construído seu próprio modelo. E elas têm liderado ali, ou têm sido bastante competitivas nos tops, né, de modelos de visão, diferente do que acontece lá nos modelos de linguagem, né. A mesma coisa que ele fala ainda, né, focando ali nos chineses, né. Os chineses têm atacado com bastante veimência aqui, né, modelos de código aberto, principalmente para linguagem. Então, a gente teve o DeepSeek, que é o DeepSeek Coder V2, né, que é um baita de um modelo para código. O Alibaba, que lançou o QN2, né, recentemente ele modela também que tem capacidades aí comparativas com grandes modelos de linguagem. Também é um modelo de código aberto. Não está no top, não está no Suta, né, mas é um modelo competitivo, né, com outros modelos, e assim segue aí para vários outros modelos, inclusive modelos que disputam ou são top ali para a parte de vídeo, né. Vídeo não, imagem, perdão. Depois, ele fala aqui sobre os modelos de visão computacional, né, que tem alcançado ali níveis bastante notáveis. A gente vê isso pelos modelos de imagem, geração de imagem e também modelos de vídeo, né. Ele fala um pouco também sobre a questão... Esse é um tema que eu não falei muito, né, nesse ano, mas... Na minha playlist de inteligência artificial, a gente fala sobre stable diffusion, né. E essa é uma técnica de geração de imagem, geração de vídeo, que é muito utilizada pela Stability AI. Então, os modelos de difusão têm evoluído bastante, e esse ano evoluiu muito. A Stability AI criou vários modelos ali de stable diffusion bastante interessantes, inclusive recentemente saiu um. Então, eles continuam evoluindo, né, essa técnica ali de difusão estável, né, criando novas técnicas para melhorar a geração de imagem. Inclusive, aqui, continuando, né, falando sobre a parte da Stability AI que lançou uma dessas inteligências artificiais para geração de vídeo, que é a stable vision diffusion. Eles fizeram, inclusive, fine-tunic para ter 3D, né, para a visão computacional 3D, etc. Depois, na sequência, ele fala também ali sobre os grandes laboratórios, né, Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, IPM, etc. Tem trabalhado ali para lançar suas próprias inteligências artificiais de vídeo, né. Inclusive, a OpenAI foi uma das pioneiras, vamos dizer assim, consola, mas foi, de novo, já falei isso em alguns vídeos, eles acabaram não lançando, de fato, essa inteligência artificial para o público. Depois veio o Vell, né, do Google, que eu também falei aqui no canal, já. Depois veio as chinesas, né, que trouxeram várias, várias, bastante interessantes. Tem a Gen3 da Hannaway, que eu apresentei aqui. Tem a Kling da Quashoy, que eu apresentei aqui também. Tem uma da Luma, tem uma da Pika, tem várias empresas ali, bastante interessantes, que têm lançado inteligências artificiais de vídeo. E aí, uma coisa que é bem interessante, também não falei aqui no canal, mas já dando esse spoiler aí, né, é que a Metal, né, junto com o lançamento do Liyama 3.2, eles lançaram ali o Movie Jam, né, que é uma inteligência artificial ali de geração de vídeo, onde eles combinam, né, geração de vídeo com imagem, né. Então tem até um videozinho aqui, com imagem não, perdão, com áudio, né. Então, eles começaram a incluir áudio nos vídeos, né. Depois aqui eles falam sobre o tema de a inteligência artificial começa a ganhar nobels, né. Então teve um prêmio Nobel de Física desse ano, foi pro John Hopfield e pro Geoffrey Hinton, que eu também já comentei sobre os dois aqui, lá na playlist de internet artificial. E eles receberam esse prêmio Nobel por habilitar, né, o machine learning com redes norais artificiais. O prêmio Nobel de Física também, que é a parte de design de proteico e computacional, estruturas proteicas através de inteligência artificial, né, pro David Becker, Becker, Demis Hassabis e o John Jumper. Então, o prêmio Nobel de Química também, ele teve uma grande contribuição ali da inteligência artificial. Então a gente vê que, no final das contas, a inteligência artificial começa a receber, né, ou começa a fazer parte dos prêmios Nobel, né. Ou seja, de grandes conquistas ali científicas. depois eles falam aqui sobre o AlphaFold 3, que é o modelo de... o modelo biológico, né, da DeepMind, que é do Google, né. Então eles comentam aqui um pouco sobre o AlphaFold 3, que é uma nova geração aqui do AlphaFold, que tem ajudado bastante na questão ali de estudos, né, referentes à criação de moléculas ou estudos sobre como as moléculas se comportam em determinada situação. Isso é super importante ali para a indústria farmacêutica, é super importante para a indústria de cosméticos e, enfim, estudos biológicos de entender como as coisas funcionam, né. Depois, ele fala aqui, né, que existem algumas empresas, principalmente empresas chinesas, que têm trabalhado, né, em criar o AlphaFold Open, né. Então, ou seja, o AlphaFold onde eu não precise pagar para utilizar, onde eu não precise ali ter uma licença específica para utilizar. Várias empresas ali têm corrido atrás disso daí. inclusive tem o Chai One da Chai Discovery, né, que é apoiado pela OpenAI, que eles lançaram um modelo que faz previsão de estrutura molecular. Mas, no final das contas, esses modelos ainda são bons para coisas específicas, diferentes do AlphaFold 3, que ele tem uma gama de possibilidades muito maior, né. Depois ele fala ali sobre o AlphaProteo, né, também da DeepMind, que é o modelo mais de simulação de experimentos biológicos. Depois ele fala ali sobre estudos, né, referentes ali à equivariância. Equivariância são técnicas ali, né, para entender os movimentos 3Ds de coisas geométricas, né. Então, eles falam ali sobre a utilização disso em modelos. uma área que evoluiu bastante, né, nesse último ano, é referente a estudos biológicos através desses modelos. Então, aqui tem várias coisas. Eu não vou entrar muito no mérito porque não é muito minha área, tá. Então, vou deixar aqui para que vocês leiam, caso a serra de interesse de vocês. Então, ele fala sobre várias várias técnicas que têm sido estudadas, várias coisas diferentes ali que fazem sentido. Eu foquei, obviamente, né, nos principais ali, mas aqui ainda tem vários outros menores, né. Para isso, uma coisa que eu acho que é super interessante aqui, que eles comentam, é sobre o estudo da atividade cerebral, né, de forma simulada, vamos dizer assim, a partir da utilização de modelos, né. Então, eles utilizam esses sinais ali cerebrais para recriar o comportamento ou estudar o cérebro, né. Esse daqui é um estudo bem interessante. Tem as referências aqui também. Eu tenho lido esse estudo, eu não terminei de ler ele ainda. É um estudo bem grande, bem complexo, eu achei bastante interessante, mas, no final das contas, acaba não sendo a área da maior parte das pessoas, né. Só deixar aqui esse highlight porque é um estudo bem legal de se analisar, tá. A parte ambiental, né, aqui tem esse, falando sobre o Aurora ali da Microsoft, mas tem um bem interessante que eles não comentam aqui, que é o modelo de previsão, né, da IBM com a NASA, onde eles fazem estudos meteorológicos, fazem predições meteorológicas utilizando grandes modelos aí. Bem interessante também. Bom, depois a parte de modelos que mapeiam, né, atividade cerebral, principalmente relacionadas à visão. E para recriação, né, de imagens, daquilo que você tem observado. depois, de novo, né, interpretação de sinais cerebrais aqui para converter isso em textos, né, principalmente. Aqui é uma coisa bem interessante, que é um vídeo que eu já falei aqui também no canal, que é sobre o ArcGi, né, de a forma como, no final das contas, esse benchmark, ele vai ajudar consideravelmente ali a gente a caminhar ou a solucionar problemas relacionados à interpretação do que seria uma EDI ou daquilo que uma EDI conseguiria fazer, né. Então, esse benchmark aqui que foi criado, que é o ArcGi, ele vai ser bem interessante para isso daqui. Eu já comentei num outro vídeo, então, vou deixar o link aqui também na descrição, onde eu explico e entro no mérito disso daqui, porque no final, né, a nossa grande distância para o MEDI é a questão do planejamento e simular cenários diferentes para entender qual que é a melhor opção, ou qual que é o melhor caminho a ser tomado, né. Então, tem algumas questões ali que os LLMs ainda são bem problemáticos para isso. Existem outras técnicas que resolvem esse problema, mas não técnicas relacionadas à linguagem, né, ou resolvem parcialmente esse problema, né. Depois, entrando aqui um pouco mais do mérito daquilo que o OpenAI ou um ali foi capaz de fazer, né, de certa forma, criar pensamentos ou formas de pensar antes de dar uma resposta de fato. Aqui também é um tópico que eu já falei para vocês, que é a questão da busca de árvore de Monte Carlo, né. Na verdade, lá no vídeo eu faço uma comparação entre o Monte Carlo e redes norais tradicionais ali, né. Depois aqui ele vem falando sobre vários tópicos, né, uma outra coisa que eu acho que é bastante interessante, né, de mostrar é que o Segment Anything, né, o Sam, ele foi evoluído, agora a gente tem uma segunda versão dele ali da meta. Bem interessante, bem mais evoluído, onde a gente consegue ter muito mais detalhes de segmentação, né, diferente do que a gente já tinha, inicialmente, que era muito bom, agora a gente tem uma coisa muito mais robusta, né. Depois aqui uma coisa que eu acho que é um tema que tem ganhado um pouco mais de notoriedade aí nos últimos dias, né, principalmente pelo pelo caso ali do o caso do Otmos, né, da Tesla. Mas o que eles estão trazendo aqui é que no final das contas a robótica voltou à moda, né, depois de tudo de tudo que aconteceu aí nos últimos anos, que a robótica tinha ficado um pouco de lado nos últimos meses, na verdade, não dá nem falar anos porque não passaram tantos anos assim, mas depois dos últimos meses aí a gente vê a robótica aí voltando à tona e todo mundo falar sobre a robótica, inclusive integrar isso nesse mundo de AI, né. Aqui ele fala sobre como o Google DeepMind, né, ele vem emergindo como um líder nessa questão de robótica com diferentes projetos. Então aqui ele fala sobre cada um desses projetos que o Google DeepMind tem, né, relacionado a isso. depois ele fala sobre o Rio de Inface e a forma como a gente tinha poucas coisas de código aberto para robôs, né, então no final das contas a Rio de Inface tem entrado ali como forte player do open source para a parte de robótica. depois ele vem falar sobre a parte da difusão, né, do Difusion ali para robótica. Enfim, vem trazendo várias informações ali sobre como isso tem evoluído, né. Fala um pouco também sobre o Apple Vision Pro, algumas aplicações, né, medicina, automação industrial, o volume de publicações sobre IA para o país comparativamente do ponto de vista de 2023 contra 2024, das empresas, né, a gente vê que as universidades têm ganhado uma certa atração junto com algumas empresas como a IBM e a NVIDIA, enquanto as principais players ali do passado tem, do ano passado, no caso, tem diminuído a sua presença nessas pesquisas. os Estados Unidos também diminuíam um pouco a sua participação, enquanto a China e o Reino Unido aumentaram aqui a sua participação também nas pesquisas, né. Bom, a gente vai entrar na sessão 2 já, então por isso eu vou finalizar esse segundo vídeo aqui e a gente se vê aí no próximo tópico. Tópico de indústria é um tópico também razoavelmente grande, mas nem tanto, né, então acredito que o tópico de indústria deve ficar bem ali perfeitamente em um único vídeo. Beleza, pessoal? Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de deixar o comentário para que os vídeos continuem saindo. Beleza? Valeu, um abraço.